Peraí, fala galera irmã daqui, fala Beleguens, trazendo um especial de... Quantos vídeos deu? De giras das mães, igual... Não, é não... Gente, desculpa mesmo, quem queria um especial de giras das mães, eu não consegui gravar com a minha mãe Por quê? Porque sou muito folgada Não, porque não deu tempo não, galera E pra um pouco de vocês, alguns dias atrás, o canal fez 200 vídeos Então vamos fazer um especial, né? Pra comemorar 200 vídeos, porque isso daí não é pouca coisa não E com o Doirinha Games, a pessoa mais revoltada desse canal Pessoa que nunca aparece, a pessoa desaparecida desse canal Fala aí, Doirinha Oi? Por que você estava desaparecida? Porque eu não tinha tempo, né? Ok, ela não tinha tempo porque a tia... Essas pessoas são de verdade, não são? Do... Claro, né? Não, mas... É só as que são de verdade, mas foi o... Quase o desenho, né? O quê? Aí! Nossa, eu preciso dar fundos inscritos, não Como assim? Ó, porque é muito real Muito detalhe assim Sabe como vocês... Parece que é filme? Uhum Não, é... Eu acho que eles fizeram anime com mangá Não, eu acho que eles pegaram a pessoa... A pessoa... Então falaram em desenho, entendeu? Entendeu? Entendeu a pessoa aí? Ah, parece... Não é? A hora era... A gente está pensando em tudo hoje... Veio preparada para jogar... Vamos ver se ela está boa na luta, né? Gente, eu não vou explicar para ela não Vamos deixar ela perder com todos os episódios Gente, eu quero que vocês... Você aí embaixo que é fanático... Por... Nossa, eu até esqueci o nome da série... Gente... Luta entre irmãs... Eu quero que vocês... Comentem aqui embaixo... Quem está ganhando? Obviamente eu acho que sou eu... E aperte start, por favor... Gente... Uma pergunta... Qual a diferença entre o pistoleiro... E... Não... Vamos falar... Todos não sabem que eu tenho intimidade com o pessoal do DC Comics... Então... Qual é a diferença entre o pistola e o Slade? Sério... Eu tenho intimidade... Parece que eu conheço todo mundo do universo... Você estava intimida! Não, mas é verdade... É assim que eu falo... Tipo... Ontem é o Leon... Esse é quem eu escolhi... Ui... Nossa, mano... Que da hora... Vamos de azul arco... Eu não gosto de azul arco... Gente... Eu... Eu adoro azul arco... Não sei por que... É porque ela é doida pela equina... Não... É... Tá sem som... Deixa aí... Tá sem som... Galera... Porque eu tava jogando Minecraft... Tá... Tava... É... Eu ia ficar sem som... Porque a nossa Amanda tá... A nossa... A nossa... A nossa... Que da... Mamãe Games... Estava... Está fazendo o trabalho dela também... Não, né... Não vamos atrapalhar... Nossa... Ela fez alguma coisa de outra... Só daí... Nossa... Ficou a pior... Meu Deus... Ainda... Esperci um... Como... Olha... Pela boa... Ó... Você acha... Gente... Que... Slade... Tá... Nem veio... Se for por ganhar de tempo eu ganho... É... Eba... Essa da gente fez alguma coisa na vida... É... É... Ela é muito... Muito lerda... É... Ela é... Ah... Ela bate bom... Ela... Um... Avião... É... Ela é... Falando que... Ela é a mulher do mineraqueiro... Porque... É... Mulher... De avião... De avião... Ah... Eu não lembro... Ah... Gente... Tô com tanta preguiça... Que eu nem sei que dia é hoje... Eu... Não é... Gente... E eu... Eu vou dar um aviso... Pessoal... Curtem lá a fanpage do Facebook... Que... Por um motivo muito legal... Eu... Tô fazendo uma coisa por... Desenhar um cap... Pra Belly... Desenhar... Desenhar pra Belly... Que bonita... Essa fala minha... Né... Ah... Ah... Eu tava esperando o combo... Só pra fazer isso... Então... Eu tô fazendo um projeto... Muito legal lá... Pro... Pro... Pro desenho com a Belly... Pra vocês... Ah... A gente não vai poder ouvir... O tingamento deles... Então... O trigésimo integral... Que é assim... Que... Eu... Galera... Nossa... Isso daí só te dou isso de vida... Eu que eu compro dela... Prontinho... Prontinho... Ganhei por causa de... De uma... Coisa de... Tv... Então... O que eu ia falar... Mesmo... Esqueci... O... Então... Eu tô fazendo um trabalho... Pro desenho... Pra... Com a Belly... Ah... Você tem um... O... O... É vermelhinho? Quem? Quem? O Deadpool? Uhum... Falando que é cópia... É? É... Mas... Eu... Eu adoro Deadpool... Eu não sei quem eu escolho... O Slayer... O Exterminador... Ou Deadpool... Ai... É que... Eu não... Eu gosto muito do Deadpool... O assunto principal... Que eu tava falando antes... Aperta lá... Por favor... Ai... Ah... Nossa... Já tem duas derrotas... Quem? Você ali... Uh... Eu só perdi uma vez? Gente... Que é isso? Como... Deu ter anos... Eu só perdi uma vez? Ok... Deu um bug ali... Mas ok... Tá bom... Que dor... Será que você tá... Você tá jogando com algum personagem? Eu tô jogando com a mãe... Ah... Então... A mãe já perdeu uma vez... Então... É que a mãe jogou uma vez comigo... Saúde... 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 Não vai ter que falar isso... Saúde... Não espirou mais... Não solta... A mãe... A nossa mãe tá reclamando... Só porque a menina tá espiando... Que triste... Então... Deixa a pára... Depois... No final do vídeo... Eu explico... Porque senão... Vai ficar todo mundo... Interrompendo... Saúde... Eu vou ficar nervosa também... Tá suando... Vai... Coisa feia... Não... Não é... Eu tava falando... Daí você... Ai... Saúde... Ai... Saúde... Saúde... Aí eu tava falando... Falando pro pessoal... Aí de repente... Ai... Eu ainda espirhei, tá? Não... Não fica voando... Sua pessoa... Coisa feia... Só por essa informação... Eu vou de... Joker... Porque de... Nossa... Você vai de Robin... Robin... Gente... Ela vai na sorte... Vocês perceberam isso? Uhum... Ah... Quando... Quando... Eu vou perder mesmo... Qual que se vem? A diferença... Que tem que tentar... Um monte... O quê? Tá... Tá ocupada... Tá o quê? Deixa... Sei lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lutar... Vamos lutar... Que melhor... Com a luta... A gente... Ganha o mundo... O quê? O que... Você pegou... Você pegou... O Hades... Eu acho que é do universo da Mulher Maravilha... A gente tá na Baixa Caverna... Eu nunca sonhei... Eu nunca esperava que o Batman... Que o Batman... Que o Coringa ia aparecer na Baixa Caverna... O morceguinho foi ao chão... Quem conhece... Todo mundo... Quem já assistiu o Batman alguma vez... Batman alguma série animada... Sabe do que eu tô falando... O morceguinho foi ao chão... Foi ao chão... Eita... Ficou invisível... Nossa espera... Espera... Não vai me atacar... Espera... Não vai me atacar... O que foi? Que o que eu fiz isso? Gente... Vieron o homem invisível... Nosso a vem o homem invisível... Jaca foi o homem invisível... Quero cima... Exatamente... De vad Shawn... Foi bita cool Arnoldo... Que finns homens invisível. Mas cincome... Vamos acordar? We're so serious? Gente, estou com um pouco... Gente, estou com um pouco... Estou com um pouco de dor de cabeça. Ah, me fiz isso para nada. Que triste. Estou com sono. Nossa, a gente só está em duas partidas e já deu 11 minutos de vídeo. Galera, vocês... Acho que eles chamam de tagarela. Mas é. Não. Eu sou o Coringa, eu mando aqui. Sai do universo que não te pertence. Será que eu gosto desses jogos... Esses jogos que tentam unir o universo... Então... Não tem outros jogos de luta, não? Só que tem. Eu acho que tem. Então, galera, talvez eu termine... A próxima... Eita... Eita... Você acabou isso? O Brasil... Brasil... Alemanha aqui, mas que não já assistiu lá. Nossa, galera. Impressionou. Ah, é, mas eu tenho duzentos e cinquenta e oito vitórias. Você só tem uma. E sua foto? Fica quieto. Vamos dar um corte rápido para a foto? Gente, primeira vez na história, depois de mil anos que ela conseguiu ganhar. O Brasil deve... O Brasil ganhou a Copa agora. Podemos agora mudar? Já que o nosso querido Joker não deu conta... Vamos... Você tá se dando. Ah, tá, porque eu vim... Ah, tá. Já que o Joker não deu conta... Por que tal a Harleen dar conta, hein? Vai Harleen com ele, ó. Ai, isso tá mostrando barriga. Tanto que a barriga. Ué, nem tá aparecendo o vídeo mesmo. E vai rápido, mano. Tô gravando. Não é a Copa, é essa aí? Tanto faz. Não, vai no menu, por favor. Não, vai na sorte não, caramba. É uma burra. Oh! Mano. Galera. Eu quero ver se eu consigo. Vamos matar alguém? Ó, tem uma música aqui. Você quer matar o Batman, né? Você quer matar o oirinha. Você quer matar o oirinha. Tudo bem. Sai daí. Sai daí. É minha. Vai de Mulher Maravilha? Foge, foge Mulher Maravilha. Foge, foge Superman. Nunca julguei muito com a Mulher Maravilha. Depois eu tenho pau. Foge, foge Mulher Maravilha. Foge, foge Superman. Foge, foge Mulher Maravilha. Foge, foge Superman. Vai na sorte. Aí ela pega o Superman e eu canto essa música. Foge, foge Mulher Maravilha. Foge, foge Superman. Foge, foge Mulher Maravilha. Foge, foge. Eu acho que ela pegou o Superman. Não sei. Eu não vi. Ok. Ilha. I. S. C. Eu não sei ler em inglês. Ele dá forte. Agora quem ganhar esses personagens. Eu acho que ela pegou o Superman. Eu não tenho certeza. Mas eu acho que ela pegou o Superman. Harleen. Eu não falei. Ela pegou o Superman. Deu tudo a ver com a música. Foge, foge Mulher Maravilha. Vai. Foge Superman. Foge. Aqui é Harleen Quinza, rapaz. É impressão minha. Agora ele acertou um gol. Aí estragou a minha graça. Vamos colocar o sorriso nesse rosto. Opa. Que isso? Não pode bater em defesa, não, meu querido. Tem que selar a sua imagem, Superman. Ah. Só pra mim prevenir, né? Meu Deus. quem percebeu a harley se teleportou meu deus harley não perdeu que tipo a ferida não perdeu nossa a gente ta nossa eu nem vai harley se você não encerrar em algum dia esse dia vai ser o fim da série só pode ser a nossa diva valeu valeu por sempre prezar a honra desse canal você quer acabar o vídeo por aqui ou você quer mais uma? mais uma mais uma então quatro partidas hoje vou cumprir minha palavra aqui nesse vídeo eu vou jogar com a mulher maravilha foge foge mulher maravilha foge superman foge foge mulher maravilha e eu não vou jogar com a mulher mulher maravilha clássica não ou quando insurgência não não é insurgência ah deixa a palavra melhor porque eu não to lembrando o nome gente insurgência não insurgência é contra o governo lá do superman é resigência não lembro não lembro mais mas eu acho que essa é a mãe dela né não sei não é a deusa que mãe dela não me engano ué falando que a mãe dela é uma deusa vai minha maravilha como que a mãe que troca pera ai você já tem o seu tempo como que é que troca ai troquei valeu você já fez muito isso comigo então não vem né esse escudo não protege nada é isso que eu tava falando que você tá usando errado e tá usando na cabeça pra outra coisa não pode não viu ai caçamba que bom que eu sou rápida vai agora tá muito empatado até agora tá muito empatado até a minha nunca vi não eu não jogo já faz 5 anos 5 anos daqui não tá mas eu já vi ainda eu já beguei ainda eu já beguei ainda cara eu já estou doendo doendo O que é isso? Pode ir, senhor Arnaldo. Pode sim. Valeu, Arnaldo. Não sei, hein? Onde que eu vou preparar? Tô usando cenário, ao meu favor. E eu ia usar o Coisa, só que no meu tempo. Eu vou assistir a foto então. Então, galera, com uma fotinho da loirinha, ela ganhou duas vezes. Eu perdi duas vezes? E ela perdeu três vezes? Não, duas. Então, deu um empate dessa vez. Deu empate, fazer o que, né? E eu desbloquei o que? Não sei se desbloqueou algumas coisas lá. Então, galera, até o próximo vídeo eu só me liguei. Não, peraí, não é isso não. Então, galera, uma vez que eu tinha que falar do canal, é... Do canal, não. Do Facebook eu tava falando, olha, só que eu fui. Eu já falei isso, caramba. Ela vai querer interromper, tenho certeza. Então, o que que é? Usou na hashtag desenho com a Bele, que vai tá lá no Facebook. Você olha lá pra ver se você tá digitando certinho. Você, com o desenho, você vai aparecer, você e seu desenho, em um vídeo de desenho com a Bele. Eu vou tentar mostrar dois. Mas isso daí eu vou ver se tiver bastante gente, tá? E curta lá, foi um beijo do canal, do Facebook, do Google+, do Twitter, do Instagram, do Instagram, não sei como fala. Eu falo Instagram, deixo que falo Instagram. Instagram. Parece que é grande. E é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, dê um like, dê um favorito, compartilhe nas suas redes sociais. E... Falou!